Hoje é o ano da restituição, restituir tudo aquilo que foi perdido, porque quem tem espiritualidade, quem segue as orientações do sagrado, vai conseguir ganhar e receber tudo aquilo que precisa e merece. Minha irmã, é fundamental a cada dia mais e mais, fortalecer a família, porque a família é onde tem a sustentação, ter uma orientação espiritual dentro da nossa família é importante, porque eles estão ali todos os dias com a gente, vibrando positivamente para que tudo dê certo na nossa vida e fortaleça a família. Sua família é seu braço e eles estão aí no seu caminho para lhe ajudar. Sabemos das dificuldades e muitas das vezes vem que aflige, mas tem hora que é necessário, chama todo mundo, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, porque a experiência conta muito e quando se tem essa oportunidade de estar conversando com os mais velhos, receber uma orientação, a gente consegue diminuir muitos erros, muitas perdas em nossa vida.